Aqui está Neymar a tentar pegar no jogo, é para cartão, atenção. E agora o Campos acaba por rasteirar Neymar, Neymar reage. Neymar reage, Verratti tenta levantar o Argentino ao Campos do Realvado. Vamos ver o que faz o árbitro. O clássico sempre efervescente, este Marsella PSG. O Neymar agora tenta chegar ao adversário. Aqui é uma entrada dura de Sar para Amarelo. Depois o Campos também faz falta, o jogo estava interrompido, mas faz uma falta dura sobre o Neymar que responde com um empurrão. A questão aqui é que se o árbitro começa a distribuir amarelos, para Sar, o Campos e o Neymar, o Neymar é expulso por acumulação. Vamos ver o que faz o árbitro. Vai mostrar cartão, se mostra. Vamos ver. Não está a afastar Rolando. Também Tiago Silva, cá está. E Amarelo também para Neymar. É o segundo Amarelo para Neymar que é expulso por acumulação. E claro, depois vai o Cardo.